Profissão, atividade para a qual um indivíduo se preparou. O Sr. Adriano e a Dona Gisela, por exemplo, exercem suas respectivas profissões com sucesso. E os dois se prepararam para isso, formando-se em um curso técnico. Curso é cada um dos programas específicos e organizados segundo atividade ou profissão pretendida. Sendo assim, os médicos fazem curso de medicina, os engenheiros de engenharia, os advogados de direito. Mas não foram esses cursos que o Sr. Adriano e a Dona Gisela frequentaram. Os dois se formaram em um curso técnico. Curso técnico é o curso que visa formar profissionais de nível médio. O Sr. Adriano fez um curso de técnica em mecânica. E a Dona Gisela, de técnica em montagem e manutenção de computadores e redes. Hoje, os dois exercem suas respectivas profissões e delas obtêm os recursos necessários para manter suas famílias.